E aí galera, beleza? Aqui hoje eu tenho umas surpresas pra vocês que estão assistindo o vídeo Olha aqui galera Sim, eu trouxe um Xbox One S pra abrir junto com vocês instalar e jogar Fortnite também hoje, hein? Tão preparados? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, galera Vamos tirar aqui a capa, ó Isso aqui é a capa, né? Tá Fortnite, porque Fortnite é o jogo do Xbox One O jogo mais... Assim, o melhor jogo do Xbox One, né? Não sei se é o melhor, mas pra mim é Aqui, gente, nós temos a belezinha da Xbox One S, né? É o meu videogame favorito Vamos tirar isso aqui, ó Que isso, véi? Estão se tornando missa aqui, meu Vamos botar a caixa aqui Depois a gente vai dar uma olhada nisso aqui, ó Eita! Eita de cabeça pra baixo Vamos lá! Opa! Aqui temos um cabo, né? O cabo pra conectar o Xbox One Aqui temos outro cabo pra conectar também Isso aqui, gente Temos a melhor parte Que é a manete, gente Eu acho que ela já tá com pilha Eu não sei Porque a gente já abriu ele pra ver como que ele é Coisa Deixa eu ver se tá com pilha aqui, ó Ih, tá com pilha, galera Então... Tá com pilha, ó Tá com pilha aqui, ó Tá com pilha aqui, ó Viram? Vamos deixar aqui no chão também, ó Pra vocês verem aqui, né? Olha aqui a manete aqui, ó Temos os botões Aqui é onde move Será que é isso aqui? Não sei Isso aqui eu acho que é o menu de pausa Aqui é onde liga E aqui temos os botões Que nem a manete do 360, galera Isso aqui é muito antigo, tá? Esse aqui também é um visual bem mais legal Bem mais estiloso Como pode sugerir, né? Agora vamos para a melhor parte Ih, que pesadinho isso aqui Ih Ah, não tá, não tá Aqui, ó Vamos tirar isso aqui Agora isso aqui, ó Caraca, meu Esse negócio é pesadinho Vamos deitar aqui no nosso colo e Gente Tá aqui O principal A principal peça Do videogame O Xbox Vamos tirar ele aqui Olha que chuchu Beleza, galera Essa belezinha aqui, ó Marco, ó Oficial Xbox Dos Estados Unidos mesmo Meu tio que trouxe Valeu aí, tio Por ter comprado esse videogame Tão maravilhoso aqui pra mim Esse aqui É o Xbox One S Gostaram? Olha como é que ele é atrás Aqui tem os Tem os conectores Coisas do tipo Assim Eu acho que esse aqui, ó Esse aqui vai se encaixar aqui Mas depois a gente vai te mostrar Como instalar O Xbox One S Aí a gente vai tirar o 360 E vamos voltar Com vocês Ah, moleque Aqui, ó Gente, ó Já tava esquecendo Já É o manual Rápido Como instalar Aqui na tomada Coisa do tipo Aqui tem mais coisa aqui, ó Tem mais um papel aqui Achou que era Achou que era jogo, né Tem o código sim, galera Olha o código aqui Olha, a gente ganhou uma skin Logo de início A gente tá lá, hein E mil Voltos, né A gente vê o manual da garantia E esse É o Live Gold, gente E também vem um mês de Live Eu acho que vem um mês de Live Golds Live Eu acho que vem um mês de Live Live Golds grátis também, né Porque Xbox, né, galera Xbox é tudo de vida Tchau Já volto com vocês Falou E aí, galera Já voltamos com vocês E agora Vamos instalar O Xbox One S Vocês estão preparados? Eu vou pegar aqui os cabos, ó Esse aqui é o cabo de rede Serve pra conectar ali na internet Pra vocês também Poderem jogar online Esse aqui é o da Energia Pra poder Ligar na tomada Isso aqui E esse aqui Que é o da TV Esse aqui é o HDMI, galera Vamos instalar, então Vambora Gente, ó Vou desenrolar isso aqui, ó Esse aqui, galera Ó Cadê o negócio? Vai vir Pra cá, ó Deu o clique Então fui Esse aqui Vamos ligar lá logo, né Que isso não Passa pela frente Foi Tá conectado Na internet O HDMI É esse aqui Deixa eu virar melhor aqui pra mim Vamos botar ele É o alt Ah, isso aí Isso aí Foi, eu acho Vamos na TV Vamos botar na TV Já tá conectado Bom Tudo ligado, galera Tá aqui o Xbox Todo montadinho Todo bom Aqui pra gente Poder jogar Nos Fortnite Aqui o formular A gente vai ligar o Xbox A Manete E Principalmente A TV Ah, ligou aqui Essa TV é antiga E coisa do Eu acho que demora um pouquinho Tchau, galera Fala aí, galera Agora a gente só tá esperando um pouquinho Pra fazer a atualização Ali, ó Já tá ali um pouquinho Já tá assim Sendo atualizado O Xbox já tá ligado A Manete já tá ligada Aqui, ó Não Só na primeira vez Tchau Tchau